É isso aí agora, vou cantar minha galera, o meu sucesso, o mundo ideal, que já foi gravado em mais de 50 idiomas, som na caixa. Todo mundo, agora vem! Funcionária, é encostada o paredão, funcionária na calçada, não tem carteira de mala, nem padrão, nem padrão. Saio do interior, dizendo papai, eu vou trabalhar na capital, eu já estou diplomada, sou secretária formada, é só comprar um jornal. Nesta minha decisão, tenho por obrigação, modifico a minha vida, e o senhor vai se orgulhar, quando ouvir alguém falar de sua filha querida. Mas onde é que ela trabalha? É encostada o paredão, funcionária da calçada, não tem carteira assinada, nem padrão, nem padrão. Onde é que ela trabalha? É encostada o paredão, funcionária da calçada, não tem carteira assinada, nem padrão, nem padrão. Sua amiguinha ao lhe chamar, deveria lhe explicar o que é o paredão. Deveria lhe avisar, deveria lhe avisar, que ela tinha que enfrentar, a calçada e o camurã. Deveria, mas não quis, e a pobrezinha infeliz, vai curtindo a sua sina. Seu paizinho orgulhoso, lhe pergunta curioso, o que é paredão da esquina. Mas onde é que ela trabalha? É encostada o paredão, funcionária da calçada, não tem carteira assinada, nem padrão, nem padrão. Onde é que ela trabalha? É encostada o paredão, funcionária da calçada, não tem carteira assinada, nem padrão, nem padrão. Mas onde é que ela trabalha? É encostada o paredão, funcionária da calçada, não tem carteira assinada, nem padrão, nem padrão. Mas onde é que ela trabalha? É encostada o paredão, funcionária da calçada, não tem carteira assinada, nem padrão.